Opa, olha eu aqui, Dinaldo Silva, isso aí pessoal, vamos jogar online para ganhar moedas, ganhar wall coins aqui no app, olha que interessante, a nossa amiga aqui, Mariane L.M., se tornou pena verde, 20 pessoas direta, referida aí na rede dela no app, vamos, o que interessa pessoal, jogar, 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 cadê, 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 aqui, abrir a aba, procurar um jogo aqui, né, pelo PC, jogar vendo os anúncios, tá pessoal, você também pode fazer isso pelo teu celular, e tem que ver os anúncios, não pode pular os anúncios, vou procurar aqui qual, qual, Aliantax, esse aqui ó, abrindo, vai abrir o anúncio logo de cara, tá vendo aí, esse anúncio aí que é interessante, você não pode pular, entendeu pessoal, e também você não pode ver só anúncios, você tem que jogar vendo os anúncios, e não pula os anúncios, porque são os anúncios aí que, que dá recompensa para cada afiliado aí da plataforma web. Esperando aqui, falta 29, 26, 24 segundos, para iniciar o jogo, é interessante esse jogo. Esperar abrir aqui pessoal, você pode jogar também aí no smartphone, no iPhone, e no seu Android, você também pode fazer o download do app aí no PC, no Windows e no Mac, e você botar aqui embaixo aí, pelo Play Store, tá pessoal, aí no seu Android, começar o jogo, Aliantax, Atax, quer dizer, vamos lá. Opa, opa, fugindo aqui, vamos ver se eu sou bom nisso aqui pessoal, opa, eu tenho que passar o monstro aqui pessoal, se eu perder, aqui ó, vai vir um anúncio, eu tenho que deixar o anúncio rodar, vamos ver se eu sou bom nesse game, quero ver se tem alguém que vai disputar comigo aí ó, aparece um, opa, o que é isso cara, perdi uma vida, opa, opa, vai perder o goto vai ain't a fata, certo pessoal olha aí pessoal, ha 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 ha, ali vi um monstrengo lá, vai aparecer lá, o que é aquilo aqui? o que é aquilo aqui áah? o arreina, olha ele aí, ele aí ó Pronto, perdi E ia ter que passar, não sou muito ruim Então pessoal Você tem que ver esse anúncio aí Você não pode pular É isso aí que garante a nossa recompensa E você ganha dinheiro real, tá pessoal Eu já fiz sete saques aqui na plataforma OEP O último saque que eu fiz no OEP Foi de 110 dólares E o dólar no dia estava 3 e 96 Quando eu fiz o saque Tá vendo aqui, ó O anúncio Vai encerrar, 2 segundos A Intel, pronto Gostaram pessoal? Você pode fazer isso Tanto no PC, como no celular Eu não sei se abre esse jogo aí no celular Mas tem As opções E a adaptação de cada um Ok, abraço Até o próximo vídeo Fui, fui